Gente, em busca de melhores resultados, em busca de melhor qualidade de atendimento, a Casa das Banheiras colocou uma vendedora externa agora, que a função dela é engenheira civil. Porém, ela está como vendedora externa, que vai poder ajudar vocês a tirar algumas dúvidas, né Ana? É isso aí. A gente trabalha tanto aqui dentro da loja, apresentando para o cliente o produto, quanto acompanhando na obra, visitando a obra, conversando com o profissional da obra, e explicando para ele como funciona a instalação, qual que é a peça que combina mais naquele ambiente, com o profissional de obra e com arquitetos e engenheiros também. Ana, você acha que por você ser engenheira, a questão da Casa das Banheiras, as banheiras e spas, ficou mais fácil para você estar indicando para os clientes como engenheira? Muito, muito mais fácil, porque às vezes o vendedor está aqui, dentro da loja, e ele não conhece aquela realidade lá da obra. Então, quando a gente chega lá na obra, ter uma visão um pouco mais técnica, para poder explicar por que tem que ser de determinada maneira, muitas vezes, o próprio profissional da obra não tem experiência com banheira. Ele tem experiência de obra, de vivência de obra, de instalação hidráulica e elétrica, mas ele não tem noção na cabeça dele de que instalar uma banheira é como instalar qualquer outro equipamento sanitário. Então, tendo essa visão um pouco mais técnica, é muito mais fácil para mim conversar com o pessoal que está lá na obra. Olha só, gente, e agora a Ana vai estar passando algumas informações técnicas da Casa das Banheiras, aqui é possível, pensou em banheiras, pensou em Casa das Banheiras, spas, pensou em Casa das Banheiras, banheira de hidromassagem em geral. Vamos então explicar que aqui é possível personalizar, conta um pouquinho dessa história, Ana. Então, funciona assim, a nossa ideia é que não é só vender banheira, é vender o sonho do cliente. Então, o cliente sonha em ter uma banheira de hidromassagem, com muitos jatos, quente, confortável, que combine no quarto dele, ou que combine no banheiro, ele vem aqui e a gente consegue realizar esse sonho. Então, a gente consegue oferecer para ele um produto que combine com aquilo que ele sempre sonhou, com aquilo que ele deseja. Então, não é por ser vendedora da Casa das Banheiras, é falando como um profissional em engenheira civil, o produto é de extrema qualidade. Então, se você pensa em uma banheira de qualidade, você tem que pensar Aqua Vitale, Casa das Banheiras. Então, a gente produz um produto que seja para satisfazer tanto o cliente quanto o arquiteto e o engenheiro, porque para ele não tem incomodação. Eu consigo resolver todos os problemas, desde a apresentação para o cliente, até a entrega do produto, a parte técnica. As nossas hidromassagens, elas são com o selo do Inmetro, são certificadas, os produtos são de excelente qualidade. Então, vale a pena vir aqui e conferir que Casa das Banheiras é qualidade mesmo de banheira. Ana, como a gente sempre fala em todas as vezes que eu vim aqui, é possível o cliente vir aqui personalizar, o arquiteto vir aqui entrar, quer um pouco menor, quer um pouco maior, ou é tudo padrão? Não, é tudo personalizável. Ao total, são mais de 300 tamanhos e modelos. Então, a gente consegue adaptar a maioria dos nossos modelos em qualquer lugar. Então, se tem um espaço de 1,5 para 1,20, cabe uma banheira dupla. A gente dá um jeito e coloca aquela banheira dupla lá. Então, o cliente consegue personalizar, não é sobre medida, mas é quase isso. A gente consegue pegar a nossa gama de tamanhos e modelos e colocar praticamente em qualquer lugar. Olha só, gente. Então, se vocês gostaram dessas informações técnicas que a Ana passou, então vem até a Aqua Vitali Casa das Banheiras, que aqui você vai poder ver tudo isso que a gente falou e muito mais, a Ana vai estar convidando vocês para virem até a loja e vai estar falando o telefone, né, Ana? É isso aí, pessoal. A Casa das Banheiras fica na Carlos Gomes, número 3420, quase em frente ao correio. O telefone daqui é 3035-6565. Você pode ligar também e agendar uma visita, que a gente vai até a obra, vai até a sua casa com o catálogo e apresenta o produto. E siga-nos também nas redes sociais, Casa das Banheiras no Facebook e Vita Cascavel no Instagram. Casa das Banheiras, especializada em banheiras de hidromassagem, spas e ofuros. São mais de 300 modelos e tamanhos a sua escolha. Venha e visite nosso showroom. São diversos modelos direto da fábrica para você. Vendas, instalação e assistência técnica. Casa das Banheiras, Avenida Carlos Gomes, 3420 Cascavel.